O que que eu fazia quando eu comecei? Aquela coisa, né? A gente tá apurado de dinheiro, o cliente tá devendo, você cobra. E o que que acontecia? Os meus eventos eu cobrava metade e metade. Metade antes do evento e metade na hora de eu entregar o álbum ou as fotos. Só que aí chegava pra entregar o serviço, o cliente falava, Ô, Robson, tive um apuro esse mês, eu sei que as fotos tá prontas, o álbum tá pronto, mas eu não vou conseguir pegar. Me traz esse mês que vem. Aí chegava mês que vem. Ô, Robson, poxa, apurou aqui, tive que pagar uma conta de energia, só vou ter o dia mês que vem. Isso, ó. O que que acontecia? Eu ia pra rede social. É, tô vendo você aí no barzinho me devendo. É, tô vendo isso aqui, já cansei de mandar mensagem. Parabéns, me bloqueou na rede social, mas eu sei que você tá aí, não sei o que. Rapaz, eu fazer isso direto. Até que teve uma cliente que ela veio, não tinha nada a ver com a história, mas era cliente nossa e de casamento, inclusive. Aí ela falou, Robson, evita essas postagens, porque eu me senti incomodada por essa mensagem. Eu fico pensando que se no dia que eu tiver que pagar uma das parcelas do meu casamento e eu não tiver o dinheiro, você vai na rede social falar mal de mim. Indiretamente, né? Porque eu não falava o nome dos clientes. Aquilo mexeu com a minha cabeça, a Alice também já tinha falado pra eu parar, mas era mais forte do que eu. Eu colocava na rede social e eu parei com isso. Aí o que eu parei nas redes sociais e que eu indico você a não fazer? Isso eu não indico mesmo, porque às vezes você vai falar, não, mas eu quero me posicionar. Eu quero que o meu cliente me contrate sabendo o que eu sou. É legal isso, mas você não precisa expor tudo, as suas preferências e tal. Então eu vou falar pra vocês o que dá certo pra mim e o que eu faço hoje pra que eu me exponha o mínimo possível pra que o cliente me contrate pelo meu trabalho. Ou deixe de me contratar porque ele gostou do trabalho de outro cliente. Não porque eu sou bocudo ou porque eu falo coisas na internet que desagradou a ele. Então assim, hoje nas minhas redes sociais eu não exponho a minha crença. Eu sou evangélico, isso todo mundo sabe, quem me conhece e tal, né? Somos da Batista, somos da Presbiteriana, a gente mudou de igreja. Mas assim, eu não fico colocando se eu apoio o Bolsonaro ou não, se eu apoio o Lula ou não, ou se eu tô chateado porque o auxílio emergencial vai parar de ser distribuído. Não coloco se a Globo é lixa ou não, não fico expondo esse tipo de coisa. Porque hoje eu mantenho só o perfil profissional, então eu uso o perfil profissional e posto nos stories o meu dia a dia. Eu não uso o Facebook, só uso o Instagram hoje. Então assim, o cliente não tá ali pra saber se eu sou o Bolsonaro ou se eu sou o Lula, ou se eu acho que o Trump ganhou as eleições ou não. Ele não tá ali pra saber se eu sou a favor da LGBT ou não. Ele não tá ali pra isso. Então assim, ele tá ali pra ver o meu trabalho. Então, evite esses tipos de... De situações, né? Evite essas coisas nas suas redes sociais profissionais. Porque às vezes é igual... Muitas das vezes, uma cliente entra, gosta do seu trabalho, mas ali numa situação ela vê algo que incomoda. Às vezes ela é a favor do Bolsonaro e vê você militando pra um outro candidato. Ou ela é contra o Bolsonaro e vê lá você militando a favor do militarismo e tal. Então assim, precisava? Não precisava. Você é menos profissional ou mais profissional pelas coisas que você posta? Não. Então evite postar esses tipos de coisas na internet. Eu evito. Hoje funciona... Hoje eu não entro em polêmica nenhuma quando eu vejo assuntos assim. Dá até vontade de comentar, expor a minha opinião, mas eu não faço. Porque eu penso primeiro na minha empresa, penso primeiro no nome que eu construí, no nome que eu e minha esposa estamos batalhando há anos pra conseguir. Então assim, hoje a gente, nosso nome não é envolvido a nenhum tipo de polêmica, nenhum tipo de briga. Se tá, é porque alguém colocou e não foi por nossa culpa não. Então assim... Evite se expor negativamente na internet. Evite se expor negativamente na internet.